Eu tinha 23 anos quando cheguei em Madrid pela primeira vez e foi uma experiência muito bacana. Eu passei aqui bastante tempo, algumas semanas, e era aquela experiência de ir para as festas à noite, de viver a vida noturna de Madrid, que é muito agitada. Eu quero compartilhar com você um pouquinho dessa experiência que eu tive e o que eu percebi depois de quase 25 anos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Como eu tenho repetido em inúmeros vídeos, quem somos nós, se não um ser espiritual eterno e perfeito, uma fagulha de Deus que vem aqui na Terra e vive uma experiência terrena. E isso que vivemos aqui é composto de quatro elementos que compõem a sua personalidade, o seu ego. Estes quatro elementos são o seu corpo físico, o seu corpo vital, a vida que anima este corpo, as suas emoções que temos em semelhança com os nossos irmãos, os animais, e os seus pensamentos. São quatro veículos que, unidos, andam em conformidade com você, como se fossem os seus servidores aqui na Terra. A questão é que quando a gente chega aqui, ao longo da nossa existência, nos confundimos e ao invés deles serem servidores, eles se tornam os nossos senhores. Mas os servidores, os servos, são servos muito especiais que nós temos e eu quero falar um pouquinho sobre eles. O seu corpo físico é o elemento mais antigo da sua história, enquanto ser vivente. Imagino eu, que a gente vem retornando à experiência na matéria, inúmeras vezes. Como Deus vivendo essa experiência, de muitas formas, com o objetivo dessa consciência, por fim, se reunificar a Ele, a unidade. Então, a nossa primeira experiência é bem material, como se a gente tivesse uma consciência de pedra. E depois, a nossa consciência se expande, e lá no futuro, algum dia, tivemos uma consciência vegetal. E a nossa consciência se expandiu, e inúmeras experiências depois, a nossa consciência se transformou em consciência animal. Como os animais que temos hoje. E por fim, agora, vivemos a experiência humana. Há um passo de vivermos a experiência supra-humana. Quem são estes elementos, então? Os seus corpos, os seus veículos, os seus servos. O físico, o primeiro que apareceu. A vitalidade que veio depois. As emoções que vieram em seguida. E por último, a mente, os seus pensamentos. Assim, qual destes servos tem tido uma maior experiência? Mais tempo de experiência. O mais velho deles. O seu corpo. Como a gente sabe, os mais velhos, em geral, são os mais sábios. Porque passaram por mais coisas. E qual deles é o mais jovem? A mente. Como a gente sabe, os jovens sempre pensam que sabem mais. Os jovens, de fato, têm mais poder e mais força do que os velhos. Mas não têm a mesma sabedoria. Assim é com os seus corpos. O seu corpo mais sábio é o físico. E devemos aprender a ouvi-lo. Eu tenho dado aqui no canal algumas dicas de como você pode ouvir o seu corpo. Trazendo o silêncio para a sua mente. E tenho dado aqui também muitas dicas de como trazer o silêncio para a sua mente. Mas uma coisa importante. A informação que eu quero te dar agora é muito importante. O seu corpo é o elemento mais sábio que você tem. A sua mente é o elemento mais poderoso que você tem. Então, o que você pensa, eventualmente, vem para você. Eventualmente, você vai viver experiências que vão trazer aquele pensamento para você. O que você sente também tem muito poder. Mas aquilo que o seu corpo transmite, aí sim está a sabedoria. É importante saber que são quatro servos. Que você não é estes servos. Você é o senhor deles. E é para isso que a gente está caminhando. Mas um senhor bondoso. Um senhor que ouve seus servos. Porque eles estão aqui para te servir. Não para te fazer nenhum mal. Até a sua mente. Ela não te quer nenhum mal. Ela está aqui para te servir. Bom, eu te disse que ia contar uma história de quando eu cheguei em Madrid. Quando eu vim a Madrid, pela primeira vez, eu era jovem. Eu tinha 23 anos. E eu vivi a experiência de ir para as festas na noite de Madrid. Para dançar. Para tomar vinho. Para curtir. Como os jovens fazem. O que aconteceu quando eu cheguei aqui? Imediatamente, a minha mente me trouxe aquela experiência de volta. Porque é isso que a mente faz. Ela te faz recordar. E te traz informações sobre algo que você viveu. A mente também quer te ajudar. Então, às vezes, você pode ter vivido uma experiência difícil, dolorosa, em algum lugar. Com alguma situação, com alguma pessoa. E é natural que quando você se aproxima daquela situação, daquele lugar, daquela pessoa. A mente vai te trazer novamente aquela informação. Com o objetivo de trazer informação. E o que a gente deve fazer com isso? Bom, informe a mente. Essa que você, essa que quer te ajudar. Informe ela. Queridamente, eu já entendi. Já sei o que você me disse. Me traga, por favor, uma experiência boa, daquele momento. O que significa isso? Que você pode utilizar esse servo, a sua mente, para te trazer uma experiência boa de você entrar. Aquela pessoa com quem você viveu uma experiência dolorosa, em algum momento, pode ter te trazido algo de bom. Certamente se trouxe algo de bom. Então, informe a sua mente. Minha querida mente, sei que você está aqui para me servir. Sei que quer me alertar sobre essa experiência dolorosa. Eu já entendi. Mas me traga agora uma imagem, uma experiência boa. Para que modifique minhas emoções, meu estado de espírito. E isso, eu viva novamente aqui e agora. Assim, nessa minha estado aqui em Madri, eu quero viver a experiência da juventude. Não significa que eu vou para as festas, as baladas, que eu vou dançar, que eu vou tomar vinho. Mas significa que o estado de espírito da juventude volta para mim agora. E essa é a minha escolha. Eu estou adorando viajar com você aqui pela Península Ibérica. E te convido a assinar o canal, acionar o sininho de notificação. Dê um gostei no vídeo. Deixe para mim o seu comentário. Eu busco ler todos os comentários. Ainda que é difícil. De vez em quando escapa algum. Mas eu me esforço para fazer isso. Não deixe de se atentar para os meus eventos presenciais. Porque eu tenho essa vontade de conhecer e dar um abraço a todos que estão aqui comigo. Na bonita jornada, na viagem pelo mundo e pela vida. Um grande beijo para você.